Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, velho. E no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo a data de lançamento dos próximos campeões até o mês que vem, tá? A Riot já soltou aí que vai ter... Até o mês que vem vai chegar ainda mais 4 campeões, tá? Chegou o Galio no dia 1º e agora a gente ainda tem mais 4 pra serem soltos e ainda tem eventos que vai ter entre eles e etc. Vídeo de hoje a gente vai estar vendo sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos que vamos para mais um vídeo. Só pra vocês saberem, essa foto foi postada no Idrift BR, tá? E essa realmente, de fato, são as datas. Essas datas foram vazadas aí pra um youtuber e realmente elas foram confirmadas, tá? O Galio já saiu pra gente no dia 1º do 4, né? E agora a galera fica perguntando qual seria o próximo a sair no dia 22 do 4. A gente tem o Ramos, que já foi anunciado junto com a Catarina, mas vai estar saindo agora. E pra você que não sabe quem é o Ramos, como que ele é, a gente tem no Dev Diário, eles soltaram uma préviazinha. A gente vai dar uma assistida aqui de como que tá o Ramos. Ó, esse é o Ramos e ele é um jungle, tá? Ele é um jungle, entre aspas, tanque. E ele sofreu até um reworkzinho, que quando ele foi anunciado junto com a Catarina, ele sofreu um rework que foi essa pular. Esse pulo aí, né? Nos outros, ele não dá esse pulo. Continuando aqui, a gente tem o próprio Kha'Zix, que vai sair no dia 6 do 5. Vai sair o Kha'Zix e vai sair o Renga. E eles dois vão ter um evento, tá? De conflito, da rivalidade dos dois na jungle. Dentro do Wild Rift, vai ter um eventozinho chegando pra eles no mês 5 também. Mas vamos dar uma conferida aqui como que tá o nosso querido Kha'Zix dentro do Wild Rift. Ó, o Kha'Zix, mano, ele é um assassino, mas ele é um assassino dos assassinos, tá ligado? Ele é muito, muito, muito apelão, mano. Muito apelão. E as skills, o conjunto de habilidades dele, mano, é muito interessante. Como eu disse, no mesmo dia 6, a gente vai ter o Renga, tá? Que também é um jungle assassino. E a passiva dele é até muito interessante. Ele tem essa questão de usar a Blush, né? Pra dar o dash e coisas do tipo. Mas ele também é cruel. É cruel demais, fedado, é chato. E no finalzinho do mês, que se eu não me engano, deixa eu ver a data aqui, no dia 12 e uma semana depois, a gente tem um último campeão, que é o Renec. Tá? O Renec já é um solo laner, tanque, guerreiro. Ele tem muito dano, tem muita movimentação, muito escape. Ele consegue ficar mais tanque. Essas são todas as coisas. Esse é o evento em que eu mencionei, né? Que vai acontecer da rivalidade do Renga com o Kha'Zix, mano, dentro do Edge Rift. E eu achei da hora eles estarem focando esse mês em campeões mais jungle, né? A gente teve dois solo laners e o mid, né? Porque o Galho também dá pra fazer mid. E a gente teve dois jungles sendo anunciados. Sem falar que a gente também teve a Katarina, que chegou já também nesses tempos pra trás. Esses campeões vão estar chegando, aí eles já revelaram até o mês 5, onde vai estar chegando. Depois também, obviamente, eles vão revelar mais uma gama de 5 campeões. A Riot já deixou pra gente que ela quer soltar 2 ou 3 campeões por mês dentro do Wide Rift. Pra quanto mais rápido eles se igualarem também ao LoL de PC. Então, ainda tem muitos campeões pra vir. A gente ainda tem a esperança de vir a Kylie, a esperança de vir a Morgana, Miko. O próprio Sete, que é um dos que eu mais gosto. A Felios. A gente tem o Talon. A gente tem... Ai, mano, eu esqueci vários nomes, cara. Syndra. E por aí vai. Tem muitos campeões que já vazaram também. Até o próprio Shen, que é um dos tanques também, a gente espera enxergar. Mas a Riot vai estar soltando aos poucos. Eu quero saber de você que tá assistindo aí qual o palpite dos próximos campeões. Qual vai ser os próximos 5 que eles devem anunciar no próximo Dev Diário mensal. Que vai ser, provavelmente, lá pro dia 15 ou 20 do mês 5, tá? Como eles já soltaram todas essas atualizações até o dia 12 do 5, não vai ter Dev Diário entre aí. Provavelmente que vai ter a sua atualização de buffs e nefs. E aí, a gente já sabe que o próximo Dev Diário deve estar marcado só lá pro dia 20, se não for depois do mês 5. Deixa nos comentários o campeão que você quer ou que você acha que vai vir agora em sequência. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. E é nóis. Tchau.